olá pessoal tudo bem para você que não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like vamos nessa beleza lembrando que o meu canal fala sobre contas correntes digitais cartões de crédito e aplicativos para android eos então vamos lá já tô aqui com a minha conta bs2 aberta que é aquela conta digital tá galera vou deixar o link aí no no final do vídeo para vocês é para quem quiser abrir conta nesse nesse banco aqui é um banco do é uma conta digital do banco votor antin se eu não me engano e do banco bom sucesso desculpa do banco bom sucesso essa conta que é a conta digital isenta de tarifa e de anuidade ela só não tem cartão de crédito ainda tá galera mas é ela tem cartão de débito o cartão de movimentação da conta com certeza eles devem mais pra frente aí é já vim com a proposta de cartão de crédito para seguir quase na tendência das outras contas aí para para como se diz né competir com as outras contas beleza mas beleza para você que não viu o primeiro vídeo de de como abrir conta nesse nessa cor como abrir seu cadastro nessa conta que vai tá aí na descrição também no final desse vídeo aqui beleza mas a finalidade desse vídeo aqui não é mostrar essa conta aqui em si mas sim é mostrar para vocês como que coloca dinheiro nessa conta aqui beleza galera então é peraí que vou dar um pause aqui galera então voltei galera tava resolvendo negócio aqui beleza então tem duas formas de você colocar dinheiro nessa conta aqui na bs2 que a conta corrente digital do banco bom sucesso como é que você faz galera vocês vão clicar lá embaixo lá aqui sim ó e nessa opção aqui ó tá que é o menu e vão vir em conta corrente que ó tá te mostrar as duas opções que tem depois de conta corrente você vem aqui depositar beleza tem que as duas opções é por boleto tá que é essa opção aqui e a por transferência eu vou fazer de boleto então tá agora nesse vídeo no próximo vídeo eu faço por transferir por favor fazer de transferência no próximo vídeo eu falo explicando sobre como deposita por boleto tá que é super simples também eu vou depositar usando banco inter tá galera que é um outro banco totalmente isento de anuidade de tarifa com cartão de crédito sem anuidade também tá caso vocês queiram convite do banco inter é só se inscrever no canal tá é deixar seu like pra me ajudar como se diz é e compartilhar o vídeo com um amigo seu aí tá então vou clicar aqui ó vou usar o banco inter galera mas pode pode ser qualquer banco que vocês quiserem usar aí tá é só tô usando é só de modelo aqui vou clicar em transferir transferir aqui vocês vão ver que vai abrir alguns dados aqui ó então vou usar esses dados aqui ó pode fazer transferência para esse banco que tá é banco 218 tá que é o banco bom sucesso agência 01 e conta corrente é com a numeração tal aí tá então já posso sair desse banco aqui galera vou vir aqui sair do aplicativo eu ainda não coloquei dinheiro nessa conta minha vai ser a primeira vez da bs2 acontecer é excelente também que eu tava pesquisando vou abrir aqui meu aplicativo do banco inter vou logar aqui eu acho que eu tenho 200 reais aqui na conta aqui do banco inter vamos lá tá logando mostrou o saldo que 206 reais tá que eu vou fazer vou clicar em transferências aqui ó tá certo clique em transferência aqui eu vou vou transferir para lá 100 reais já sem se vocês quiser agendar vocês podem clicar aqui agendar para a transferência para algum dia específico vou deixar para hoje mesmo tá lembrando que você tem como você fazer transferência dia de final de semana porém ela não vai ela vai cair como agendamento tá toda transferência feita no final de semana vai cair como agendamento só que ela só vai cair na na conta de destino no próximo dia útil beleza vou clicar aqui em logo abaixo lá que galera aqui ó onde que eu risquei que eu vou clicar um vou começar a escrever o nome do banco bom sucesso deixa eu ver se vai ter se vai ter aqui galera bom sucesso consignado o banco não tem o banco que a gente tá querendo é o 2218 vou tentar colocar aqui 218 que é o código aqui ó apareceu então vocês a digitar dessa maneira aqui ó no pelo banco que vocês estão fazendo transferência no meu tô fazendo é pelo banco inter tá pode fazer qualquer banco que vocês quiserem banco do brasil qualquer banco a vantagem do banco inter que ele não paga é não paga não tem custo essa transferência ilimitadas e grátis e todas são tédios tá então no caso tô fazendo hoje ela já vai cair no banco bs 2 hoje ainda vai cair como esse vai ficar como esse nome galera ó banco bs 2 sa tá agência aqui ó logo abaixo do banco 001 abaixo da agência a conta tá 263 29 a conta com dígito tá galera 263 29 0 beleza o nome do favorecido coloca o nome completo tá da pessoa que vocês estão fazendo a transferência e o cpf da pessoa aqui em abaixo tá cpf vou digitar depois aqui em crédito enquanto vocês não mexe quanto a corrente também não mexe vai ser a transferência para conta corrente e descrição aqui ó colocar aqui só para mim sem bs 2 só para mim saber quando eu for fazer uma pesquisa aqui do dessa transferência só saber para onde que eu mandei esse dinheiro e vocês podem salvar o favorecido aqui também ó salvando favorecido toda vez que você for fazer uma transferência vocês vêm aqui não precisa digitar todos os dados vocês vêm aqui favoritos essa essa conta vai estar salva lá automaticamente tá e clique em transferir clicando em transferir galera vai aparecer duas opções para vocês é como que fala né é autenticar transferência confirmar transferência que é uma por código por por sms e-mail a outra com a senha do cartão do banco inter vou escolher a senha do cartão do banco inter aqui escolher na senha só clicar em confirmar então tá aí a transferência realizada com sucesso caso queiram salvar é esse comprovante que é só clicar aqui embaixo que é compartilhar e manda ele por e-mail ou é qualquer rede social beleza então espero que tenham gostado do vídeo tá é o vídeo foi esse aí no próximo vídeo no próximo no próximo oportunidade eu vou fazer um vídeo explicando como que faz a transferência é o depósito na conta bs 2 por boleto tá então vou ficando por aqui espero que tenham gostado obrigado fiquem com deus e fui